Música Olá, bem-vindo ao Museu Dom Diogo de Souza. O Museu Dom Diogo de Souza é o guardião da cultura e da história de Bagé. Em 20 de setembro de 1956, o museu teve como sede inicialmente duas salas na Vila Vicentina, onde permaneceu até 1974. Com o crescimento do seu acervo, em 22 de março de 1975, o museu mudou-se para o prédio da Sociedade Portuguesa de Beneficência, onde permanece até hoje. Seu acervo é composto por duas hemerotecas com mais de 25 mil volumes entre periódicos e revistas de Bagé. O museu conta com mais de 7 mil peças como objeto de época e histórico, também uma fototeca com mais de 115 mil fotos. No Museu Dom Diogo, você encontra a Biblioteca de Tarcísio Taborto, que conta com mais de 8 mil exemplares em seu acervo. O Museu Dom Diogo de Souza recebe anualmente em torno de 8 a 12 mil visitantes, entre estudantes e pesquisadores. O Museu Dom Diogo de Souza recebe anualmente em seu acervo. Obrigado.